Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer o vídeo Melhores patados da escola Então, gente, já vai deixando aquele like para fortalecer o meu coraçãozinho Já se inscreve no canal, divulga, fala que você é amigo da escola, você é amigo da rua, você é amigo da internet E beijinho com gostinho de Nutella Então, bora lá para o vídeo, gente, bora para a primeira patada Nossa, errei Ô Joaquina, me empresta aí a borracha, por favor Ah não, não, Júlia Oxe, vai comprar uma borracha para tu Não vou emprestar Ô, se fosse eu, eu não deixava Que pena que eu não sou você, então Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Essa é minha, gente Então bora pra próxima Ô, ô, Julia Como está, menina? Eu fui pra Disney, foi Ótimo Ótimo, ótimo Ai, amiga, eu também vou pra Disney Esse mês Vem cá, menina, você vieram pra estudar Pra conversar Me diz uma coisa, professora, e você veio pra ensinar ou pra prestar atenção na minha conversa? Tchau, tchau, fubai! Mais uma pra fortalecer. E aí, cara? Foi muito legal, lá na descrição. Ai, eu sei. Dá pra vocês calarem a boca? Eu tô tentando ler. Pô, mas eu não tô com a tua boca. Tchau, tchau, fubai! Essa foi pra chorar. E, gente, quando acontece esse tipo de batata na minha escola, as pessoas fazem tipo isso, ó. Oh, se fosse eu, eu não deixava. Oh, se fosse eu, eu não deixava. Oh, se fosse eu, eu não deixava. Vamos pra próxima. Ah, vai pro inferno. Ah, não, obrigada. Hoje não tô afim de ir pra tua casa. Tchau, tchau, fubai! Bora pra próxima. Menina, mas tu é feia, viu? Te perguntou? Hã? É que eu queria saber quando, qual foi a hora, qual foi o dia, qual foi o mês que eu pedi a tua opinião. Tchau, 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 tchau linda não me você nunca me disse isso não que bom odeio falsidade então gente esse vídeo eu espero que tenham gostado foi bem legal não foi então já deixa aquele like se inscreva no canal e foi esse o vídeo ai meu deus não queria acabar esse vídeo que peninha mas foi isso né gente então foi isso beijinho com gostinho de nutella eu sou muito chug life meu irmão tchau meninas tchau meninos fui tchau da fuba